Vimos sua estrela no oriente E assim vimos adorar o rei da gente Onde foi que nasceu o rei dos judeus? Em rei da judeia, conforme diz Miqueias Vimos sua estrela no oriente E assim vimos adorar o rei da gente No mundo da estrevaria se detém a estrela guia Encontraram com alegria o menino com Maria Vimos sua estrela no oriente E assim vimos adorar o rei da gente E abrindo seus tesouros, dê licenço a minha e o meu Glória ao Pai, ao Menino e ao Espírito Divino Vimos sua estrela no oriente E assim vimos adorar o rei da gente E assim vimos adorar o rei da gente